E aí pessoal, tudo bem com vocês? E eu estou de volta aqui no canal Até que fim apareceu A alma em pé Até que fim eu apareci Desculpe pelo sumiço Mas eu estou aqui para explicar Por que eu sumi Alguns problemas pessoais Mas o importante é que eu estou de volta Eu estou com muita força Voltando aqui Voltando com tudo Se vocês querem participar do VD Responde Vão lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui Deixem lá suas perguntas Suas curiosidades para você saber sobre mim Deixem lá as perguntas Ou aqui mesmo no vídeo Aqui embaixo Você deixa Sua perguntinha, sua curiosidade E se você quer saber sobre mim Deixem lá que eu vou responder No vídeo, vou fazer um vídeo sobre VD Responde, ok? Então vamos deixar de delas e vamos lá para o vídeo Porque está muito bom Então vai comigo Bom gente, vou tirar o óculos Porque a madame aqui não encharca sem óculos E cada vez minha visão está um pouco piorando Não estou vendo nada Nada, nada, nada Então vamos logo Já lavei meu rosto É muito importante Quando você for fazer a maquiagem Você lave o seu rosto com um sabonete para o rosto Viu? Vai lá pegar o sabonete para o corpo Passar no rosto não Porque o rosto é muito sensível Ou seja, pode dar Alguma alergia Então é melhor você ter um sabonetinho próprio para o rosto Você pode encontrar em qualquer lugar Em farmácia Em revista Onde for O importante é que caiba no seu bolso, certo? Bom Eu vou pegar aqui o meu hidratante Que eu não sei onde eu coloquei meu primer Não é que ele estava aqui Só que já sumiu Muito lindo, não? Mas enfim É... Estou sem o meu primer Que eu não lembrei Que eu coloquei Que eu acabei de pegar Só que eu já esqueci Onde foi que eu coloquei É isso da vida Então eu vou pegar aqui O meu... Protetor solar Para rosto Tá? Puxando aqui 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 Estou bonita, não está? Olha Que lindeza Vamos sair no shopping assim, né? Vocês saírem assim? Pronto Passar a chenalada na cara Assim, ah Que eu vou espalhar bem Olha, meninas Essas olheiras Só Jesus Nem sono, tá? Primeiramente que eu Estou sem sono, né? Estou parecendo um morcego De dia Eu durmo No caso Tenho muito sono De dia E a noite eu estou Sem sono nenhum Estou tomando remédio Para controlar isso Pronto Já secou Agora eu vou passar A base Minha base Minha base é aquela Queirizinha Da Queir Passar aquela base Da Queir Passar um pouco É para regar Bichinho, né? Pronto Dei aquela espalhada Aqui na minha esponjinha Eu vou tirar o excesso É muito importante Você tirar o excesso Da maquiagem Porque não fica Com aquela cara De De cera Sabe? E além disso É na tira Quebrilho, sabe? Lápis Só vou usar isso Simples Mas Bonito Agora só vou fazer Só com o lápis Será que o desafio Dá certo? Eu não sei, né? Vamos ver lá Pronto É sobrancelista Ok Eu vou passar Nos olhos Aqui, ó Como se estivesse fazendo Um 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 Delinador Sabe? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar agora a máscara de cílio. Terminei um olho, agora vou fazer o outro. Tchau, tchau. Agora que eu terminei o olho, então eu vou passar o que? Pó, contorno e o batom. Vou pegar agora o iluminador. Eu vou colocar o batom. Pronto. Meio que feita. Espero que tenha gostado. Super beijo. Tchau.